Olá amigos que acompanham o Sobralense, boa tarde. Entrando agora no plantão policial, a nossa equipe foi solicitada pela mãe de um aluno aqui da escola, professor José Euclides Ferreira Gomes Júnior, mais conhecido como Cirão. Uma ocorrência de um furto, que aconteceu aqui, inclusive foi até acionada uma composição da Polícia Militar. Eu estou aqui com a mãe do aluno aqui da escola. Vamos aqui, filha. Como é o seu nome? Rafaela. Rafaela, o que foi que aconteceu? Conte aí pra gente. Ao meio dia, meu filho estava almoçando, no horário do almoço dele, e por um descuido dele, um outro aluno furtou o celular dele dentro da escola. Isso aconteceu dentro da sala de aula? No refeitório da escola. No refeitório, né? Isso. Meio dia. Meu filho chegou agora às 4h45 para 5h, me comunicou sobre isso. Chego na escola, procuro o diretor, o coordenador, a direção em geral, e o que eles me dizem é que não podem fazer nada. Que, infelizmente, isso já é de costume acontecer na escola. Então não é a primeira vez que acontece não. Antigamente o Gabriel chegava sem material escolar. Todo dia era uma caneta, era um caderno em 3 em 3 dias. Antigamente era assim. Aí eu vim pedir a coordenação, porque eles são responsáveis pelos alunos, quando entram dentro da sala de aula. Quer dizer que se tivesse ferido ele, tivesse acontecido algo a mais. Eles não me comunicaram. Aconteceu um furto de um celular dentro da escola, e a coordenação não me comunicou como mãe responsável dele. Meio dia. E quem foi que comunicou a senhora? Ele quando chegou em casa. Chegou em casa em que horas? Quais 5h da tarde. Aí você veio aqui na escola com o tomozinho? Vim aqui. Procurei o coordenador, a diretora, o vice-diretor, todo mundo responsável da escola. Simplesmente um saiu achando graça, o outro falou, foi, mãezinha, foi desde a sala de aula, tomaram o celular do seu filho. Impressionante, na sala de aula. Só isso. É isso que eles têm pra me dizer? Um aluno sai de casa pra vir estudar, e é furtado dentro da escola, e foram comunicados no ato do furto, e eles não chamaram a viatura para vasculhar, porque eles podiam ter feito isso, as bolsas dos alunos. Porque pode, né, dentro da escola. Por que que eles não fizeram isso? Por que que eles não vasculharam as bolsas dos alunos? Por que que primeiro eles soltaram os alunos com o celular do meu filho, que eu vou pagar a segunda parcela agora de R$ 985. Você ligou pra polícia? Liguei. A viatura esteve aqui? Esteve. Quando a viatura chegou, os alunos já tinham ido embora? Já tinham. A primeira vez os alunos estavam ainda aí. A primeira vez os alunos ainda estavam aí. Foi igual a nada, porque a coordenadora não autorizou a eles entrarem, a eles fazerem o trabalho como era pra ter feito. Não tá a denúncia? Não aconteceu o furto? Dentro da escola? Não era pra ter soltado os alunos. O que é que você vai fazer agora, Mãezinha? Eu vou vir... Você tem que registrar a ocorrência. Eu vou registrar a ocorrência. Fazer o boletim. O boletim de ocorrência, vou denunciar a escola, infelizmente, porque a escola é responsável pelos alunos a partir do momento que entra pelaquela porta. Quando sai, não. Se tivesse aqui na calçada, eu não estaria atrás de nada. Ia comprar outro, como eu vou ter que comprar outro. Mas a escola é responsável pelos alunos. Você gravando aqui comigo e tal, não tem perigo com o seu filho, não? Você é ameaçado, o seu filho é empresário? Não, 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 não. Porque amanhã eu vou vir na escola, de manhã. E é portanto que não quiseram falar comigo. O coordenador, a diretora, ninguém quis falar comigo. Enquanto eu tava chamando a polícia, elas saíram. Todos eles foram embora. Ok. Como é o nome da coordenadora que você falou com ela? Eu falei com a Roberta, com o Zé Lopes e com o... o meu nome dele? O Zé Lopes é o quê? O Tiago, que é o coordenador, né? O Tiago. Tudo bem. Foi isso que aconteceu hoje, por meio do dia, né? Isso. Aqui na escola Cirão. Na hora do almoço, no refeitório. No refeitório. Tudo bem. O espaço está aqui aberto para o diretor, para os coordenadores que foram citar aqui na matéria, pra contar a versão, tá? O espaço está aberto aqui no Sobralense. Lamentamos, vou estar registrando essa live, com essa ocorrência desse furto desse celular, dentro da escola. Segundo aqui a mãe do aluno, não é a primeira vez que acontece coisas desse tipo. É triste. É triste, mas infelizmente é realidade. É triste. Mas aí o espaço aqui está aberto? É triste porque eu vou ter que ralar agora pra pagar as parcelas que faltam e ele vai ficar sem celular, né? Falta quantas parcelas? Falta uns... É a segunda que eu vou pagar, é? Foi em 10 meses. 10 de 100. Eita, agora... Já tentado ligar já? Já tentado ligar já? O que é que dá aí? Já tentamos ligar. Isso é da fora de área, desligado. Ok. Rastrearam mais cedo e o rastreador bateu onde? Joaquim Lopes. Hoje o Joaquim Lopes é no centro? Agora é no centro. O assalto foi na hora do almoço, meio-dia. O furto. O furto foi meio-dia, não foi? E o engraçado é que todos os alunos saem no horário que ele saiu. E logo em seguida, com meia hora que ele foi procurar rastrear, já estava lá. Meia hora depois? Foi. Meia hora é muito tempo. Não dá tempo de chegar lá no Joaquim Riveiro. Mas o engraçado é que não pode sair da escola. Porque quando ele é que vai sair para jogar bola, ou quando ele está prestando para viajar, elas me ligam. E eles deixaram o aluno, com certeza, que pegou o celular dele, sair, ou jogou pelo muro. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ok. Muito bem. Pega aí. Do brasileiro só. Bom, para você que está comendo sobralense, esse furto foi registrado dentro da escola Cirão, por volta de meio-dia. Formação precisa e em tempo real você acompanha aqui. Procure a delegacia, mãezinha. Registre o bolichinho de ocorrência. Tá bom. Quando você encontrar o telefone, que eu acho bem difícil, você me liga. Se não encontrar, me liga também. Esse seu filho, seu filho, seu filho, represário, ameaça, me liga e nós fazemos outra live. Tá bom? Formação precisa e em tempo real no oferecimento da franquia Motopeças. Pousada Vila Mariana, na Praia do Prear. Diplomata Motel, na BR-222. Ótica Princesa, xerife, carnes e bebidas. Elages pré-moldados. Cafeterio Joaquim e Estique Bom Sorveterio. Sobralense abordando o cotidiano da cidade. E aí E aí E aí Obrigado.